Eita, esse sonzinho é muito bom. Essa musiquinha. Ó, logo na fase da peninha. Ih, o microfone caiu. Sobe o microfone. Eu sou o Vinicius Fernandes, nasci em 1990 e esse é o canal O Noventista. Puxa a vinheta. Ninguém me viu aqui. Esse é o terceiro vídeo do canal. O primeiro eu dei um resumo geral. O segundo eu falei sobre a coleção de Action Figures aqui em cima. Não pensem que eu gravei todo num dia só, que eu só mudo a camisa pra fingir que é outro dia. Esse agora eu vou falar só sobre a parte dos games. Vambora. Esse aqui é o Master... Ótimo, a gente pode parar. Tá cheio de poeira. Esse é o Master System 3 Compact da Sega. Esse foi o primeiro videogame que eu tive. A primeira coisa que eu lembro na minha vida foi o Master System. Esse não é o Master System que eu tive. O que eu tinha era aquele que o próprio console, o controle, ele tava com a fonte toda ruim. Eu fui ligar ele direto na tomada com a gambiarra que eu fiz. Aí eu queimei ele. Aí com 18 anos eu comprei esse aqui com o Alex Gide na memória, que é o meu jogo preferido. O primeiro que eu joguei na vida. Depois do Master System eu fui direto pro Super Nintendo. Vocês podem ver aqui que essa fita é original. Ah, tem um símbolo. Não é a primeira fita que eu tive, mas o console é o primeiro ainda. E eu ainda tenho os dois controles que vieram com ele funcionando. Sempre enrolei o fio no controle e dizem que isso estraga. Quando eu ganhei o Master System, foi quando tava sendo lançado o Super Nintendo. Quando eu ganhei o Super Nintendo, tava sendo lançado... Quem? O Playstation. Quando eu ganhei esse Playstation, tava sendo lançado o Playstation 2. Só que eu não ganhei nunca o Playstation 2. Eu tenho aqui também o 64. Ganhei o arremate no Mercado Livre. E eu só tenho esse jogo. E eu tô esperando o 007, só que ele foi extraviado. Os Correios são uma merda. Esse videogame eu nunca tive, mas eu joguei na casa de um amigo do meu irmão. E tem aqui embaixo o Mega Drive, que eu também não tive. Comprei já velho. Eu velho. Eu também jogava na casa dos meus vizinhos. E aqui eu já mostrei no primeiro vídeo. Mas tem a ver com o videogame também. Os action figures do Mario. E lá em cima tem os que dizem que são os filhos do Koopa e do Bowser. Só que eles não são filhos não. Depois se quiserem ver direito, vejam o segundo vídeo do canal. Agora eu vou mostrar aqui os jogos. Vamos começar pelo Master System. Eu tenho eles todos na caixa. Eu não vou mostrar todos não. O Mickey é um dos melhores. Land of Illusion. Eu só fui ziarar esse jogo depois dos 18. Assim como o Alex Kidd que eu descobri que dá pra dar continuo. Eu mostrei o melhor. Vou mostrar o pior também. Esse é o pior. Mas eu tenho valor sentimental por ele. Apesar de ser o pior. Pit Fighter. Pô, tu dá um soco no cara. Parece um peido. Os bonequinhos pequenos. E é difícil. O jogo é muito ruim. O jogo é habilidade terrível. Todos os jogos que eu tinha aí desde os meus 4, 5 anos de idade. Então todos guardadinhos até hoje. Todos funcionando. Embaixo ali os jogos de Super Nintendo. Futebol. Não gosto de futebol. Fez parte da história. Tem um outro aqui que eu ganhei já com uns 20 e tantos anos. Que eu ganhei. Nunca joguei. Tem que ter a arminha. Não tem a arminha. Esse aqui eu também ganhei. Não joguei ainda. Esse aqui eu comprei velho também. Eu nunca tive. Mas acho que já cheguei a alugar. Eu comprei. Tartaruga e Ninja. Muito bom. Mortal Kombat. Difícil pra caramba. Killer Instinct. A fita preta. Esse jogo é muito difícil. Eu não gosto de jogar não. Mario Kart. Versão japonesa. Pra poder jogar no meu Super Nintendo. Eu tive que pegar um ferro de solda. Derreter um negocinho lá dentro. Pra fita poder encaixar. Olha lá. Tá vendo? O negócio não derretido. Depois eu encostei sem querer a ponta do ferro de solda aqui. E meu Super Nintendo de mais de 20 anos eu derreti. Olha lá. Que beleza. Um dos melhores jogos também. Com fita isolante. Super Street Fighter 2. Esse aqui. Tá pra ver que é original. Fita super leve. Tem nem parafuso. Não há pirataria. Esse aqui é super interessante. Super ufo. Você bota as ROMs no cartão de memória. Bota aqui. E joga no console. Eu só tenho um cartucho de Mega Drive. Que é esse Sonic 2. E os outros jogos são todos que eu jogo na memória mesmo do Mega Drive. Tem Golden Axe. Um monte de jogo maneiro. Olha lá o Golden Axe. Não é o Golden Axe. É um dos personagens. Sou eu que faço mesmo. Tem o Mario que eu fiz. Tem o Alex Kidd. Pra finalizar eu vou mostrar aqui como é que é a minha instalação aqui. Eu quis fazer algo assim meio plug and play. Porque eu não gostava de ver os consoles guardados. Não dava vontade de jogar. Hoje em dia mesmo já é raro eu conseguir jogar. Imaginante. Todos eles estão ligados nessa régua chaveadora. Eu só deixo o ligado que eu vou usar. Super Nintendo tá ligado aqui. Porque eu tô usando. E quando eu não tô usando eu desligo. Todos eles estão indo do sinal pra televisão. A hora que eu quiser é só ligar. Liga aqui. Liga ali e joga. Só botar o controle. Os controles ficam guardados numa gaveta aqui. Que eu vou mostrar. Essa é a gaveta dos controles. Esse é do 64. Super Nintendo. Esse aqui é um USB que eu comprei pra jogar emulador. Só que eu achei horrível. A experiência foi muito ruim. Tem muito atraso. Aí eu comprei adaptadores. Pra jogar com o controle original do console no computador. Aí a resposta é muito melhor. Mais dois controles que eu comprei pra poder ter quatro do 64. Pra jogar o Golden Axe do 007. Que é a fita que foi extraviada. Tudo jogo de Playstation original. Como vocês podem ver. Esse aqui é o meu jogo preferido. Dance Dance Revolution 5. Olha a data que eu gravei. Quer dizer que eu comprei. Dia 15 de 8 de 2005. E o CD tá funcionando ainda. Eu não gosto de fazer vídeo assim. Mas aconteceu uma coisa de última hora. Chegou o Golden Axe 64 original. A fita do 007 que eu tanto falei que havia sido extraviada. Eu encomendei outra e chegou. Eu vou abrir essa belezinha. Saiu. Nasceu. Uau. Não tá muito bonitinho. Eita. Tá caindo tudo. Tô usando o celular de apoio aqui pra dar uma inclinadinha. Tá tocando aqui o WhatsApp. O label tá meio prejudicado. Tá meio cagadinha. Mas tá valendo. Vamos ver se tá funcionando. Nada por enquanto. Quem nunca fez isso. Vamos ver se agora vai. Opa. Ah. Tá funcionando. Eu não jogo o Golden Axe. Tem uns no mínimo 15 anos. Tá testado. Ó. Aí. Beleza, hein. Ih, maluco. Tá me dando um tiro aqui. Deixa eu tirar essa. Ai, matei. Depois eu vou fazer um gameplay aí pra 4 no projetor bem grandão, né? Pra não ficar aquelas 4 velhinhas pequenas. Agora foi. Valeu. É isso aí, galera. Obrigado aí pela audiência. Aquela coisa que todo mundo sempre fala, né? Se inscreva no canal, curta, dê o like que ajuda muito. Ativa o sininho pra receber notificações de vídeos novos. Tem alguma coisa que eu sempre falo que eu não me lembrei agora. Tchau. Show. Caraca. Eita. O que falta aqui pra parar de gravar? Eu sou Vinicius Fernandes. Nasci em 1990. E esse canal... Eu sou Vinicius Fernandes. Esse é o terceiro vídeo do canal. É o terceiro, produção? Pode ser. Não, tô falando produção em você. Ah, oi. É, você é a produção. Tá sentada na vinheta? Não, também pensei. Cadê a nossa vinheta? A procura da vinheta. Show a vinheta. Puxa a vinheta. Peraí, de novo.